Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, então vamos dar continuidade à história guitarrística, às minhas influências e tudo mais. No vídeo passado eu falei do Nirvana, que foi uma das primeiras bandas que me chamou atenção devido a galera, meus amigos, né? Pô, curtindo o som, tom, tom, tom. Falei, putz, meu, bacana, né? Mas é claro que com o passar do tempo a preferência vai mudando. E é claro que às vezes a gente fica aquele fã idiota. O fã idiota é aquele que você gosta daquilo e qualquer outra coisa é uma porcaria. Eu também já fui um fã idiota, então normal aqui. Meu, e é claro que muitas bandas passaram com as minhas influências, né? E outras deixaram de ser mais assim, né? Mas o pontapé inicial foi o Nirvana. Deixa eu procurar aqui, ó. Bandas que... 90. Vamos só pra não esquecer de nada aqui, porque no vídeo passado eu falei assim Ah, o Nirvana fez aquele show no Rock in Rio. Meu, viajei. É claro, às vezes na emoção a gente acaba falando errado, mas foi o Hollywood Rock. Meu, mais antigo ainda, né? Nem existe. Meu, aqui quando eu coloco aqui bandas 90, já aparece o Nirvana. É, pô, muito doido. Meu, depois do Nirvana, foi a banda que eu, digamos assim, eu coloquei um CD todo e meio curtia as músicas. Meu, alucinante. Então, é claro que outras vieram que eu meio que escutava, mas não foi assim uma influência. Mas acredito que me ajudou muito na minha formação como guitarrista. Porque todo guitarrista que começa quer fazer solos de guitarra. E não que isso seja errado, mas não é legal. É interessante que você saiba fazer as bases, né? Saber os acordes. Então, essas bandas mais simples me ajudaram muito. Meu, uma banda que eu tirei muita coisa foi o Green Day. Ah, louco aí, velho. Você fala assim, Green Day? Meu, sim, Green Day. Então, já veio naquela onda assim... Meu, eu não sei se é ou não é. O Nirvana tem um movimento punk, né? O Green Day também? Deixa aí nos comentários. Eu não sei. Eu acho que tem. Então, tá. Daí veio o Green Day. Meu, tinha algumas músicas... Eu não gostava de todas, mas algumas eu achava muito legal. Inclusive, meu, quando eu comecei a tocar... Eu tinha uma banda. E tocava Nirvana, tocava Green Day. Meu, uma doideira. Então, foi muito legal. E bandas que eu escutei também, que de certa forma me influenciaram também, foi o Mamonas Assassinas. Isso eu já tocava mais, né? Eu já até fazia um Steve Vai, assim, né? Mas o Mamonas eu curtia, assim. Tinha uma história ali com as guitarras. Na verdade, o CD todo é um... Eu não vou chamar de plágio. Eu vou chamar de homenagem, certo? Porque os caras eram bem excêntricos. Era uma parada de diversão. Então, a gente não pode ser tão maldoso, assim, né? Então, digamos assim, tinha várias homenagens ali. Rush, Dream Theater. Meu, era muito doido. Você escutava isso? Doideira. Então, basicamente, eu gostava mais desse lado mais grunge. Nessa época, cabelão. Quando estava frio, a gente usava sobretudo. Meu, era doideira essa época. E, basicamente, a gente se vestia tenisão, bermuda, assim, camuflada, assim, até o joelho, assim, bem estilo... Sei como... Estilo quem? Estilo Pantera, né? Camisa, pá, xadrez, vermelha. Era uma doideira, assim. Curtia bastante. No decorrer, então, essas bandas foram as que eu escutava bastante. Pera, não estou achando aqui algumas coisas que... É... Que está parecendo o Sandy Júnior aqui. Deixa eu ver aqui. Bandas 90 Rock. Eu vou colocar Internacional. Internacional. Porque era o que eu mais escutava, mesmo, assim, né? Tá, agora está vindo algumas coisas. Meu, você coloca bandas 1990. É Nirvana para lá e para cá, né? Muito louco. Ah, apareceu uma aqui. Que quando eu escutei, eu já vi que a sonoridade já era bem mais legal que um Nirvana. Claro, propostas diferentes, mas eu curti bastante, assim. E mais legal que Green Day, assim, aquele negócio meio... Sei lá. E foi o Pure Gen. Meu, quando eu escutei Evenflow, nossa senhora. Eu achei aquilo alucinante. Live. Alive, né? Live não. Alive. Desculpa, mas eu estou velho, né? Então, você desconte aí os meninos que adoram fazer mimimi nos comentários, assim. Errou. Ah, velho. Vamos fazer um vídeo descontraído aqui. Tá, Pure Gen. Quando eu escutei isso, só que o Pure Gen veio numa época, é ali, perto do Nirvana, do Green Day, só que eu não conseguia tocar, digamos assim, aquele riff, Evenflow. Eu não tinha aquele swing, aquele... Meu, então ficava meio que porcaria o negócio, assim, né? Deixa eu ver mais. Aqui aparece uma playlist, assim. Então, eu gostava desse lado mais grunge. Meu, depois eu conheci... Daí vim conhecendo as bandas. Mas é claro, Steve Vai, Satriani já estava ali, né, meu? Aquele lance. Meu pai, eu cheguei... Quem assistiu contos de um guitarrista. Cheguei pro meu pai e falei, meu, quem que é o melhor do mundo aí? Meu pai falou, Steve Vai. Falei, putz, eu já comecei. Só que esse lado, eu queria ser o Steve Vai. Queria ser o... O Anguê Vey Malmsteen, né? Eu acho que queria ser os caras. Mas ainda eu não conseguia tocar aquilo. Então, eu comecei a buscar coisas que iriam me facilitar. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, o Peer Jenner eu curtia muito. Outras bandas, tipo Guns N' Roses. Você sabe quando você escuta Sweet China Mine pela primeira vez na sua vida? E eu escutei lá na época que o bicho estava rolando forte, né? Eu achei animal. Eu curtia Guns demais. Só que eu não tirava muita coisa. Então, mas foi bem interessante para a minha formação. Algumas coisas, eu até estava ali, mas eu gostava... Comecei a gostar de umas coisas mais pesadas. Nossa, quando você coloca aqui na internet para procurar algumas... Algumas coisas, aparece as coisas nada a ver. Tá. Só que eu curti uma parada mais pesada. Daí eu escutei Metallica, o Black Album, quando foi lançado. Só para você ver como eu sou velho, né? Então, quando foi lançado o Black Album do Metallica, ali eu falei... Meu Deus. Não gosto mais de Green Day. Não gosto mais de Peer Jenner. Não gosto mais de Nirvana. Gosto de Metallica. Meu. Os outros álbuns do Metallica, eu não curtia muito. Eu curtia mesmo o Black Album. Intercedmon. Setbook True. Falei... Meu, é isso daí. O meu notebook está... Ah, tá. Pensei que estava descarregado. Meu, curtia. Ali eu fiquei alucinado. Eu já queria... Já não era mais... Agora era... Falei... Meu. Alucinante. Guitarra pesada. Eu escutei aquele CD inteiro. Eu não sei se você concorda comigo. Eu não sou um... Um... Um exímio conhecedor da obra do Metallica. Mas eu acredito que o Black Album, aquele que tem uma... Uma serpente lá, assim... Meio apagadinha. Pra mim, foi a obra-prima do Metallica. É a... Digamos, é o Supra Sumo. Depois de Metallica, eu comecei a escutar Pantera. Ali eu me achei. Falei... Velho do céu. Eu amo Pantera até hoje. É uma das minhas bandas prediletas, sem sombra de dúvidas. Eu gostava de todos. Eu acho que... Daime Bag, sozinho, não é igual com o Phil Anselmo. O Batera lá... Esqueci o nome do baterista lá. Olha só que judiação. Esqueci. Esqueci. Meu, o irmão dele. Ai, meu Deus do céu. Eu não vou procurar aqui. Se eu procurar, eu acho. Vinnie Paul, Vinnie Paul. Ah, louco. Meu, adora. Eu só não sei o nome do baixista. Mas... Porque eu era muito fã. Daime Bag. Né? Phil Anselmo e Vinnie Paul. Falei, não. O baixista... Desculpe você que toca baixo. Mas eu... Eu... Curtia mais a batera. Guitarra. Aquele vocal. E aquele esquema, né, meu? Bermudona até o joelho. Pá. Meu, aquele lance... Malvado mesmo. Meu, Pantera foi uma coisa maravilhosa. Me deu muito... Muita pegada de guitarra. Muito ritmo. Firmeza. Eu vi que, meu... Tinha que tocar a guitarra com agressividade. E esse lado mais trash... Meu... Alucinante, assim. Eu sempre gostei bastante. Tá. Vieram bandas também como Iron Maiden. Meu, peço perdão a você. Mas eu não gosto de Iron Maiden. Meu, não... Não me... Não vai, sabe? Às vezes você fala assim... É, pô, Gustavo... Meu, essa é a minha opinião. Essa é a sua opinião. Você gosta de macarrão. O outro não gosta de macarrão. E assim por diante, certo? Então, eu tenho o direito também de ter a minha opinião. Eu não gosto de Iron Maiden. Nunca fui de tirar Iron. Não gosto das linhas de guitarra. Eu não gosto de nada. Não gosto dos solos. Ah, Gustavo, mas tem uma música que anima... Não, tem. Tem sim. Tem músicas que você escuta o riff e fala... Meu, legal. Pra mim, né? Legal. Essa é a introdução, né? Pô, bacana. Mas não é uma banda que me influenciou, assim... Eu não curtia muito, assim, né? Eu ainda preferia mil vezes um Pantera do que um Iron Maiden. É a história do fã idiota. Sabe o fã idiota? Que quando você fala, digamos assim... Você fala mal de uma banda, assim... Coisa que você não gosta. Você põe a tua opinião. Só que o cara é vidrado no Iron Maiden. Daí o cara fala... Porra, detesto aquele cara. Aquele cara é um idiota. Falei... Por que que ele é um idiota, meu? Você conhece ele? Conhece a vida dele? Você sabe se ele é um cara legal? Se ele já fez coisas bacanas? Não, é idiota. Por que que é idiota? Porque ele não gosta de Iron Maiden. Falei... Meu, é uma justificativa animal, né? Então... Já... Não gosto de Iron Maiden. Beleza. Daí... Metallica tava ali... É... Pantera é uma outra pegada, assim... Que eu... Como falo? Hoje eu detesto Metallica. Mas naquela... Black Album... Eu acho incrível até hoje, assim... Acho moderno. Aí veio Megadeth. Meu, Megadeth. Symphony of Destruction. Tadadad. Falei... Meu Jesus amado. Meu, foi um turbilhão... Turbilhão. Turbilhão. Falei que nem meu pai agora. É... Um turbilhão de informações, assim... Meu... E o mais legal de tudo, meu... Que esse som... Eu peguei... O lançamento da parada. Certo? As bandas estavam lançando... Os CDs... Os... Porra... E eu... Nossa... Symphony of the Strap... Symphony of the Strap... Meu, animal aqui... O CD, assim... Ou a outra música... Ah, eu não vou saber o nome... Mas acho que a segunda música... Deste álbum que tem o... A Symphony... Inclusive até gravei o solo aqui... Meu... Das duas... Eram as minhas prediletas... As outras daí eu comecei a... Achar mais ou menos... Então isso daí... Um... Muitas bandas passaram na minha influência... Me ajudaram muito... Agora você vai dar risada de mim... E meu... Depois... Que eu já tava ali... Pantera... Eu comecei a escutar um som, meu... Que eu curti muito... Mas... Continuei gostando do Pantera... Como eu gosto até hoje... Mas teve... Uma parada na guitarra... Que me chamou a atenção... Que foi muito doido... E eu vou contar isso daí... Pra você no próximo vídeo... Beleza? Então é isso daí... Que nem aqueles comercial lazarento... Que você tá esperando... Que o cara vai falar... E o cara fala assim... Aguarde os comerciais... Então é isso daí... Meus queridos... Aguarde o próximo vídeo... Que eu vou contar pra vocês... O que eu escutava... Que... Eu tenho um pouco até de vergonha... Mas me ajudou bastante... Beleza? Meus queridos... Muito legal bater papo aqui com vocês... E... Sempre é um prazer... Se ainda você não conhece meu trabalho... Me siga aqui no YouTube... Clica aqui nos likes... É... Se inscreva no canal... O que mais? Veja meu site... GustavoGuerra.com.br... Meu... Tenho eu tocando várias músicas... Músicas próprias... Covers... E é isso daí... Beleza? Então é isso aí... Gustavo Guerra... And the Words... E é isso aí... 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 E é isso aí...